Música Fala galera, agora eu vou fazer pra vocês aqui uma maionese caseira Caseira Tô Tô Sou 2 player, sou sandálias Aqui eu vou fazer, vai ovo Orégano Olégano Olégano Aqui eu tô usando esse alho meio louco aqui Alho frito Né Óleo, e óleo Óleo soia Qualquer óleo também pode ser Aquele magabundo de 2 reais Tá, vamo lá Eu acho melhor colocar mais um ovo Porque como é bastante Que a gente vai usar essa maionese Então é melhor colocar mais um ovo Dois ovos Se você quer pouco maionese Faz com um ovo só Coloca os temperos que você quiser Não sou bom com ovo Eu nasci com o meu ovo É, aí se você quiser muita maionese Vai adicionando ovo Coloca 3, 4 Depende de tantas pessoas que você precisa Coloca um pouco do alho Coloca um pouco do alho Pode ser também do outro, viu pessoal Esse alho aí que a gente só tem esse hoje aí Mas pode colocar aquele outro alho também Aqueles temperados Aqueles Outro Que eles batem no liquidificador Enfim O pó pro final do mês Não esquece do sal Né Sal a gosto Não muito Porque senão também fica muito salgado Isso E vamos lá O ponto da maionese, pessoal É não parar de bater Colocar o óleo Em fios pequenos Como se fosse um fio de ouro Porque se parar de bater Ela perde o ponto Essa maionese é boa também Pra comer com lanche Enfim Tudo que você quiser Vamos lá, pessoal Bate até a picadora Bate até a picadora Então, pessoal Ela tem que ficar assim, ó Bem durinha Mas tem que bater bastante Enquanto vai colocando o óleo Vai batendo Até ela ficar bem dura Pensa se aquilo no meio do lanche É divino no salgado Enfim Tudo que for doce Você pode comer com isso aqui Doce Salgado Salgado